Fala apresados, Anísio, dia de Only Murders in the Building, a gente vai falar um pouquinho aqui do que aconteceu no episódio 8 e episódio 9 Mas antes, se não é inscrito ainda, inscreve-se, deixa esse like aí pra fortalecer ainda mais, eu acredito que isso nos ajuda bastante por aqui E ativa esse sininho pra que você receba as notificações, pra que receba tudo aquilo que acabou de sair do forno, beleza? Então, sem mais enrolação, bora lá! Episódio 8, Olá Escuridão! E episódio 9, Passeios de Treino Temos aqui no episódio 8 a coisa do blackout lá da cidade que aconteceu, né? Que esse trio maravilhoso voltem então pro apartamento do Charles para encontrar a sua enteada do Charles por lá Que ela estava ali no apartamento dela quando tudo acabou, né? Eles com medo ali do que o assassino aparecesse E algo muito importante acontece aqui porque do nada o investigador Creeps aparece lá no final do episódio Com uma manchinha aqui de glitter, né? E meio que se doendo, meio que machucada ali com alguns hematomas dizendo, né? Que estava ali por perto e tal Ele pode ser, né? Um dos suspeitos aí de ser o assassino Porque lembrando que quando a Mabel lá brigou com o carinha lá do metrô, né? Tinha também a questão do glitter e tal Mas isso não quer dizer que aquele cara é o assassino A todo momento essa série está sacaneando a gente Pra que a gente se confunda mais ainda pra saber que é um assassino E a gente pula então pro episódio 9 E quando o Charles ali tá conversando com a mãe da Bunny, né? Você tem ali na gaiola ali do papagaio que era da Bunny, um compartimento ali A pintura original do quadro lá dos primeiros episódios pra quem lembra aí E a mãe da Bunny, ela pede justamente pra poder tirar ali os pregos desse Que prendem, né? Até na tela ali Porque quando ele tira tem uma outra pintura Que é justamente ele e o pai dele virado pro prédio Então você vê que a conexão é cada vez maior com o Charles E você tem aqui do outro lado a Mabel A Alice aparece ali do nada A Mabel, ela tá meio assim com o pé atrás Poxa, você tá próxima a mim, mas eu gosto de vocês Mas eu não posso confiar em você e tal Ela dá então um quebra-cabeças lá pra ela Que a Mabel adora quebra-cabeças Pra quem viu nos episódios anteriores, né? Essa fissura que ela tem com o quebra-cabeças e tal E meio que, opa! Abre ali um pouco o horizonte dela E ela vai procurar o detetive Crips Lá naquela escola de boxe Lá naquela academia de boxe E ela troca uma ideia com ele e tal ali E ela diz que ele é um principal suspeito Tá ali com ele batendo boca, aquela coisa toda E sai o resultado do exame, né? Do DNA do filho lá Que é o filho do Oliver, né? E veja só, cara Quem é o pai desse moleque é o Ted, né? Então, você tem alguns episódios que mostra ali O Ted nesse ciclo dele ali de amigos e tal E o Ted acaba que é o pai do filho do Oliver E olha e pede pra ele, ó Não fala pra ele não que você é o pai e tal Ela é a única coisa que eu tenho aí de família e tal Essa coisa toda, né? E qual é a relação disso com o contexto do assassino O que foi legal nesse episódio É que você tem a separação dos três E cada um tá indo pra um caminho ali De coisas que estão acontecendo com um dos três ali E, como eu disse anteriormente A cada momento a gente tem a confusão De coisas que vão acontecendo E deixando a gente ainda mais confuso Em relação à resolução desse crime E no final, lembrando que quem narra a história Logo no começo do episódio novo É o detetive Crips E mostra ele colado ali Quem lembra daquela mulher lá do podcast É concorrente do Only Murders in the Building A Cida Cannon Cara, será que os dois estão envolvidos diretamente nisso? Eles são suspeitos? Então, será que tem uma certa obviedade ali? Ou não? E ficamos sempre na dúvida pra saber Quem é ali o cara que tá por trás Ou as pessoas que estão por trás De todo esse processo aí Deixa aí nos comentários Se você já sabe então Quem é o assassinato aí Quem eles estão procurando Quem é a pessoa que realmente Cometeu o crime lá De assassinar a Bunny E deixa aí nos comentários também Se você tá curtindo esse formato De trazer aqui conteúdos semanais Na realidade De trazer um pouquinho desse bate-papo mesmo Do que tá sendo o episódio Do que a gente tá achando aí Desse Only Murders in the Building Beleza? Então é isso Um forte abraço Até a próxima Valeu, pessoal Tchau, tchau 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 Tchau